O que? Eu tenho vários vídeos meus aqui com... com... com um strikezinho, sabe qual é? Que não gera receita Eu faço muito porque eu gosto da rapaziada, mano Os inscritos são um derrubo, os caras são os melhores Porque se eu fosse depender do Youtube eu tava morto Faço muito porque eu gosto da molecada Só tem moleque maneiro lá Que massa Vamos lá, vamos lembrar os jogos de tempo aí de Call of Duty Cara, que saudade Nem granada eu tô conseguindo jogar Pra você ver como é que a situação tá preta Ai, tomei Ah mano, eu falando com o tu Eu lembro do tempo que eu jogava CS O pô dos feitos com os caras, velho Ah, essa MP7 aí que é boa, mano Acho que eu não quero Tinha um... Tinha um Rasta Rasta First que jogava com a gente A gente fazia parte de um clã chamado Silent Clan O PS 1.6 Aham Aí todo mundo Todo mundo parou de jogar? Nossa, todo mundo com a... Todo mundo com a tag Silent É Alguns ainda jogam pela Steam, tá ligado? Ô, mas era muito massa, velho A gente tinha os models, tudo certinho, tá ligado? Aham Cada um tinha seu model Eu era patrocinador do... Do clã, tá ligado? Aí meu model era diferente, tá ligado? Cadê? Eu com a roupana vermelha Ai, caralho Você era o bichão da... Porra, velho Da tropa Eu de sniper e o outro cara de sniper do outro time é a mesma roupa, velho Que bosta, olha Como é que eu vou matar assim? Pensa que o cara é do meu time Ah, e tem um... Ah, e tem um... Meu moleque tá parecendo bêbado, moleque Ele fica dançando com a granada na mão Hehehe Não, eu vou trocar de classe aqui, que é louco E aí Vou aí te dar um cover Matei ninguém, irmão Morri duas vezes já Que louco Mano Oi Fredo Não, não, não Olha isso, mano Cara, tô sem possibilidade nenhuma, velho Tá louco Pô, mas agora você vai voltar a jogar, né, mano? Vou voltar aos pouquinhos, que a rapaziada tá pedindo pra fazer vídeo e tal Aí você tá trampando em que, mano? Eu tenho um emprego formal, cara Aquele empregozinho Por fora, né Não, tô ligado É esse emprego aí que você tá falando É desse emprego aí que eu tô falando Eu, é... condomínio residencial Ah, traduzindo Porteiro Não, pô Ficou na... Ficou na manutenção Ahn Só na área técnica Os caras roubaram o meu filho aqui numa cara grande, velho Cê a louco Seu cara Vem pra... Vem pra ter cuidado Pra matar umzinho, cara vem roubando Ladrão Mata de frente com o sujeito ali, hein, meu? Meus animais Meus animais Como é que ta dançando Ô Felices, ô tia, quer roubar minha kill é? Foi nossa Vou ter que descontar e eu ganhei mano Nossa Vou ganhar duas Tem essa daqui a pouco Tio Vem comigo, vem comigo, cola a minha caixa Cola comigo aqui, cara Vem, pega a minha caixa aqui, pera aí O que que é? Um Predator, quer ver? Caraca... É o Pyrocopter Vai, já solta ele, já solta ele Solta agora Solta pouco Vambora Vem, Pevlo, inbound Você perdeu a caixa Vem, Pevloco Vem, Pevloco Ocadre, veja, veja Solta ele Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vamo que dentro que os caras vão ficar tudo escondidos Vem, vem, vem O cara vai tudo querer ficar escondido dentro dos negócios Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Stellar na nib bla, meu moleque ick live Palagueto Nossa Estava manipulando o cara do meu lado Olha, não, está puxando o time, cabastão Só do helicóptero Está gastando E brassico cobra Força Aí você tá gastando. Falaram que eu tô levando só no helicóptero, não. Foi a grande maioria. Aí não, aí você quer vir gastar aí, gumbai. Quer tirar minha habilidation? Não, cara. Só no suporte. Carregando o time nas costas, já. Aí sim, aí eu dou valor aí. Ah, 12 miserenda. Toma, miserenda. Agora você pode colocar a GD aí no prédio. Cara, quer porque quer. Antes eu tava em dúvida com o seu prédio. Ah, velho, esses caras de 12 aí, maluco. É, a regação não legal mesmo. Sobe, meu filho. Vai, irmão. Pensei que era tu. Pensei que era o cara. Pensei que era o velho. Metei bala. Boa, nossa. Tamo da onde? Porta? Lá da janelinha. Lá do outro negócio. Lá do predinho. Ah, jogar sem medo é assado. Tem que ser a queima-roupa, senão não vai. Toma! Pera, ganhamos. Carregou o time, hein, fi. Carregou o time, hein, fi. Aí sim, olha como é que leva aqui, ô. Coisa linda. Melhor do jogo. Show. Ah, Thiago, coloca a GD nessa porra aí, Thiago. Oi, Thiago. Tá voando? Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Quem gostou do vídeo, taca o dedo gordaço no like. Compartilha pra ajudar na divulgação. Se não for inscrito ao canal ainda, dá aquela moral. Valeu, se inscreve aí. Valeu, operador. Até a próxima, amigo. Fui! Ah, só gravando um videozinho, aí sim, hein. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.